Bom, queria agradecer, antes de qualquer coisa, gente, eu não tenho palavras, eu jamais imaginei que tudo isso iria acontecer, que o podcast iria crescer tanto assim, assim, obrigada, obrigada, hoje chegamos a um milhão de inscritos, a gente finalmente contou a novidade, a novidade é que teremos uma tour em 2022, a gente vai viajar o Brasilzão, fazendo podcast ao vivo para vocês, pessoalmente, em teatros, e a gente está muito ansiosa, eu acho que é um projeto inovador, mais um, né, então a gente está muito feliz, vai ser uma oportunidade de ter o contato com vocês, pessoalmente, da gente conhecer vocês, e enfim, né, ter esse contato físico, a gente está muito animado, a gente está muito feliz, só tenho a agradecer, obrigada a vocês que assistem a gente, que estão sempre lá, firme e fortes, nos dando audiência, nos ajudando, engajando com tudo, obrigada também aos convidados, todos que já foram, os primeiros, os últimos, todo mundo que já foi, todo mundo tem uma parte, uma parcela muito especial nisso, né, porque a gente sabe que a pessoa sai da casa...